Fala pessoal, boa tarde, tudo beleza com vocês? Professor William chegando na área para a nossa aula de hoje. E hoje, nossa aula é de Matemática 1, vou escrever aqui para vocês. Nossa aula de Matemática 1, hoje são 20 de abril de 2004, dormi 4 é ótimo, 2021. E eu sou a aula, como eu falei de Matemática 1, e eu sou o professor William Martins. E aqui tem Matemática, beleza? Sou o professor William Martins. Nossa aula de hoje, nós vamos tratar de corrigir algumas das questões que eu passei para vocês na aula passada. O assunto é sobre expressões algébricas. E o assunto mais propriamente dito é o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Beleza? E aqui é a turma 8, 2 e 8, 3. Muito bem, gente. Na aula passada, eu passei para vocês uma atividade numa apostila. Eu mandei para vocês a foto no grupo aqui. Eram as páginas 67, 68 e 69. Certo? Hoje a gente vai continuar a atividade nessa apostila com as páginas 60... Na verdade, só a página 70. É só uma página que vai ficar para vocês fazerem e mandarem a foto para mim. Então, uma atividade só de quatro questões. Mas vocês vão fazer todos os cálculos bonitinhos e mandar para mim. Mas antes de fazer, precisa prestar atenção porque eu vou explicar como fazer algumas questões dessa página. Tudo bem? Então, nós vamos corrigir aqui rapidamente neste vídeo algumas das questões. E vocês vão corrigir aí no de vocês. E se precisar fazer alguma alteração, você vai corrigir. Beleza? Então, eu vou começar pela página 68, né? Correção, página 68. Lá tem algumas questões. Uma questão que tem lá é essa aqui. Para a gente calcular, x barra 2, quer dizer, x sobre 2 para x igual a menos 90. Pessoal, o que é isso bem aí? Eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês o que é isso bem aí. Isso é o seguinte. Quando ele diz que é x igual a 90 ou menos 90, a gente tem que fazer a conta trocando o x por esse 90. Então, por exemplo, ali, no lugar desse x, eu vou colocar esse valor aí, menos 90. No caso, a minha conta é menos 90 sobre 2. É uma fração. Mas, na verdade, gente, essa barra de fração indica divisão. Ou seja, isso é menos 90 dividido por 2. Então, a gente tem que dividir 90 por 2. E 90 dividido por 2 dá 45. E aí, a gente só usa a regra dos sinais da divisão. Menos, que é um negativo, dividido por um positivo vai dar negativo. Não sei se vocês lembram, ano passado, na divisão a gente faz assim. Positivo com negativo dá negativo. Vou colocar bem aqui. Na divisão e na multiplicação. Mais com mais fica mais. Mais com menos fica menos. Menos com mais fica menos. E menos com menos fica mais. Beleza? Outra questão que tinha aí, por exemplo, era x ao quadrado para x igual a 5. Então, no lugar do x eu vou colocar o 5. Então, ficaria 5 elevado ao quadrado. E isso é 5 vezes 5, que dá 25. Beleza? 25. Muito bem. Outra questão que tem aí, parecida com a primeira que a gente fez, era x sobre 5 para x igual a 500. Nesse caso aí, repare. No lugar do x eu vou colocar o 500. Ou seja, eu vou ficar com 500 sobre 5. Ou seja, 500 dividido por 5. E 500 dividido por 5 é 100. Entenderam, gente? Mas, outra questão. Eu tenho que fazer x ao quadrado barra 2 sobre 2 para x igual a 8. Então, vamos lá. No lugar do x eu vou colocar 8 aqui. Então, vai ficar 8 elevado ao quadrado sobre 2. 8 elevado ao quadrado, gente, é 8. A elevada ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 dá 64. Ou seja, eu tenho 64 dividido por 2. E 64 dividido por 2 dá 32. Vão comentando para mim, depois que vocês verem esse vídeo, se para vocês é difícil fazer isso. Ou se é fácil, ou se é mais ou menos. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Bom, mais uma que tinha i era como que tinha x e y. Olha só. x ao quadrado menos y mais 1 para x igual a 4 e y igual a 8. Beleza? Y igual a 8. Então, nesse caso, no lugar do x eu vou colocar 4 e no lugar do y eu vou colocar 8. Então, no caso, vai ficar 4 elevado ao quadrado menos... Observe que no lugar do x eu botei 4. No lugar do y eu vou colocar 8. Então, vai ficar 8 mais 1. E aí, isso que aparece para mim é uma expressão numérica que eu tenho que resolver. Tenho que fazer essa expressão numérica. No caso, 4 ao quadrado ali, pessoal, esse aqui é 4 vezes 4, que dá 16, não é 8. Então, vai ficar 16 menos 8 mais 1. 16 menos 8 dá 8 e 8 mais 1 dá 9. O resultado desse dá 9. Beleza? Então, se vocês perceberam que vocês fizeram algum aí diferente, vocês podem corrigir aí. Ó, tem outra que tem lá, ó, que é assim, ó. Vou botar aqui desse lado, ó. É assim, ó. 2a menos 4b. 2a menos 4b. E ele diz que o a é igual a... O a é igual a menos 3 e o b é igual a 2. Então, lá vamos nós, ó. No lugar do a, eu vou colocar menos 3. Só que, como tem o 2 ali, fica 2 vezes menos 3. É uma multiplicação. Menos 4 vezes b. 4b, gente, é 4 vezes b. Então, 4 vezes 2. Aí, a gente multiplica. 2 vezes menos 3 dá menos 6. E 4 vezes 2 dá 8. Então, eu vou ficar com menos 6 menos 8. Quanto é que é menos 6 menos 8? Pense aí. Sinais iguais. Soma, né? A gente aprendeu no passado. Eu perdi 6 e perdi 8. Então, ao todo, eu perdi 14 menos 14. Menos 14 é o resultado aí. Tudo bem, gente? Aí, pessoal, tinha algumas contas aí que você tinha que substituir. Fazer tipo isso. Substituir os valores. Quase todas eram assim. Cálculo do valor numérico. Tá? Cálculo do valor numérico. Então, uma novidade que a gente viu é que quando tem essa barra de fração que a gente viu aqui, ó, indica a divisão. Então, por exemplo, eu vou colocar uma conta aqui maior. Se eu tivesse que fazer assim, ó. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Vou apagar aqui. Se eu tivesse que fazer assim, ó. 3A mais B ao quadrado sobre 4, por exemplo. Essa é a minha conta. E eu disse assim, A vale 5 e B vale 2. Como que eu faria? Ficaria assim, ó. No lugar do A eu colocaria 5. Então, não vai ficar 35. Vai ficar 3 vezes 5. Mas, no lugar do B aqui, ó. Eu colocaria 2. Então, ficaria 2 ao quadrado potência barra de fração 4, ó. E aí, eu tenho que fazer essas contas. Isso é uma expressão numérica, pessoal. Eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 5. Aqui, ó. 3 vezes 5 que dá 15. Vai ficar 15. E vou fazer a potência. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. E aí, eu repito a barra de fração. Aí, eu vou somar. Vai ficar 19. E embaixo, 4. Ou seja, 19 quartos. Como 19... Ó, isso aqui seria 19 dividido por 4. Aí, se você for tentar fazer 19 por 4, não vai dar exato. Então, você pode deixar o resultado como a fração mesmo, ó. Porque, se você for dividir 19 por 4, não vai dar o número exato. Vai dar o número quebrado aí. Certo? Vai dar aí 4, 3 vírgula alguma coisa. Quer ver, ó. 3... Não. 4 vírgula alguma coisa. 4 vezes 4 dá 16. Aí, sobra 3. Aí, abaixo. Aí, não dá pra dividir. Tem o resto 3. Aí, bota 0 e a vírgula. Pra dividir. Aí, 30 dividido por 4. 7 vezes 4 dá 28. Aí, você coloca. Aí, 2 e 0. Né? Abaixa. Não tem 0. Dá 2. Aí, não tem ninguém pra baixar. Você coloca o 0. E quantas vezes 4 que dá 25? 5 vezes 4 dá 20. E o resto é 0. E aí, termina a conta. Dá 4,75. Mais um exemplo. E o último que eu vou fazer nesse vídeo pra vocês. Esse último que eu fiz, ele não tava na atividade. Observa que eu escolhi só algumas questões da atividade pra vocês. Só algumas. Não são todas. Se alguém quiser alguma outra. Professor, faz aquela outra aqui pra mim. Aí, vocês pedem que eu mando pra vocês no privado. Ou no grupo mesmo. Uma explicação em áudio. Ou escrita que eu escrevo e mando pra vocês a foto. Tá? É só vocês pedirem. Um último exemplo que eu vou fazer. Que vai ajudar vocês na atividade. É se eu tiver assim. Imagina se eu tenho assim. A, um valor A, é igual a x parênteses x mais 9. Fecho parênteses e embaixo tem 3. Um exemplo. E aí, eu digo assim. O x vale... O x vale 2. Se eu disser assim. O x vale 2. O que eu tenho que fazer nesse caso? O de sempre. No lugar do x, eu coloco 2. Então, no lugar do x, eu coloco 2. Então, eu vou ficar assim. O A, ele é igual a 2 parênteses 2 mais 9. Barra 3. Pessoal, esse 2 que tá fora do parênteses, ele multiplica. Isso aí é subentendido, mas é uma multiplicação que existe ali, ó. Sinal de vezes. Então, isso é uma expressão numérica. Você faz a conta ali do parênteses, dá 11. 2 mais 9. Então, fica 2 vezes 11 dividido por 3, ó. Beleza? E 2 vezes 11 dá 22. Então, fica 22 dividido por 3. Como 22 dividido por 3 não dá uma conta exata, você pode deixar assim o resultado. Tá bom? Mas, se você quiser fazer a conta de dividir com vírgula, você faz também. Por exemplo, 7 vezes 3 dá 21 e sobra 1. E aí, você coloca o zero e a vírgula vai dar 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. E aí, sempre vai ficar sobrando 1. Vai dar uma dízima periódica. Vai dar 3, 3, 3. Se você colocar na calculadora, você vai ver que vai dar 7,3333. Bom, pessoal. É isso. Essa é apenas uma explicação para tirar algumas dúvidas de vocês sobre a última atividade de Matemática 1 que a gente fez semana passada. Que foi sobre o cálculo do valor numérico. Espero que tenha ajudado vocês. Que vocês tenham tirado dúvida. Qualquer coisa, manda mensagem no grupo. Manda mensagem no meu privado. E é isso. Um grande abraço. E agora vamos para a atividade, que é a atividade da página 70. Eu vou mandar a foto para vocês aqui no grupo. A gente já fez 69. Então, página 70. Eu não lembro se a gente fez 69. Mas acho que sim. Foram 3 páginas que eu passei. Página 70. São 4 questões para vocês. Um grande abraço. E até... Estou lá no grupo esperando vocês agora.